Salve galera, beleza? Amassado, porta do blow. Pensa num amassado grande, pensa só. E aí, qual técnica usar? Por onde começar? Show? Se liga no vídeo, já deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreva no canal. Pensa num amassado regaçado, mano. Cê tá doido. Olha só, olha aqui meu reflexo. Eita porra. Aí, o que a gente desmontou aqui dentro já? Desmontei aqui dentro. Ó, essa amassada. Certo? Não tem nada prendendo essa porta. Certo? Não tem cola, tem essa travessa aqui, mas... A cola que tá aqui em cima dela, não tem... Não segura o amassado, nem o de cá. Certo? E agora a gente vai pra ventosa. Bora lá que a gente vai trazer uma parte desse amassado do ventoso. Certo? Certo? Ele vai entrar aqui atrás, em cima desse lugar, hein? Tá aqui, puxar aqui, travar aqui, de travar aqui, certo? E de travar a ponta aqui na frente. Aí eu vou analisar se ficou algum ponto de impacto sem colocar a ventosa. Vou destravar aqui, destravar de lá, destravar aqui, destravar aqui. Na hora que eu destravar, a possibilidade disso aqui voltar é grande. Certo? Certo? Tá aqui, desculpa. Certo? 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 Certo. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos de novo. Repetindo agora em alguns lugares exatos. O Antigua e o Preciso. O que eu estou fazendo? Estou colocando a técnica do rebatimento com a da alavanca. Porque onde dá para mim ir o rebatimento, eu já guardo o rebatimento. Cara, se desse para ir tudo, para 20 minutos, isso aqui estava tudo alinhado. Tudo. Vamos alinhando. Agora, vamos ali na frente, bora. Alinhar aí na frente. Bora lá. A gente já retirou o vinho. Vinco não. Risco. Estou com o vinco hoje na cabeça. Agora, a gente vai alinhar a chapa mais certo. A gente vai alinhando. E aí... A gente vai alinhando. O que? A gente vai alinhando. Obrigado.